Quando eu comecei na programação, eu era eletricista, tinha 26 anos, comecei a estudar de casa, sem faculdade, depois de alguns meses eu consegui meu primeiro emprego na área direto no Santander. Ó, conto de fadas, muito bonito, mas entretanto, todavia, quando eu comecei na programação, alguns conhecidos, colegas também começaram, só que eles não vindaram. Até hoje, depois de muitos e muitos e muitos anos, eles não se tornaram programadores. E aí, qual que é a diferença de quem começa na área, se torna um programador, de quem acaba se frustrando? Fica tranquilo, se você já começou, se você está pretendendo começar, eu vou te dar 7, isso mesmo. 7 passos para você começar na programação, ter resultados e ir até o final, conseguir um emprego, virar um sênior, ganhar 10, 20, 30 mil, trabalhar de casa, enfim, conseguir tudo que você quer. 7 passos definitivos, eu sou o Rodolfo Mori, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do canal. Solta a vinheta, editor, bora pro vídeo. Vamos lá então, os 7 passos definitivos para você ter resultados no mundo da programação. Vamos fazer um combinado? Eu gosto de interagir com vocês, interagir, interagir. Então, eu não gosto só de ficar falando com a câmera. Então, como são 7 passos, você vai fazer o seguinte, lição de casa para você, para você ter resultado. A cada passo que você ouvir aqui, vai no comentário e diz se você já sabia disso e se você já está aplicando esse passo aí. Combinado? Todos os passos, hein, hein? Senão não vai ter resultado. Conto com os comentários de vocês, porque eu quero ler um por um, responder um por um, interagir com vocês. Vamos lá, primeiro passo para você se tornar um programador. Primeira coisa é você não ser burro ou burra. Como assim? Você está me chamando de burro? Você está de sacanagem comigo? É, muitas pessoas são burras, pra caramba. Mas calma lá, eu até fiz um vídeo falando sobre isso. Qual que é o significado da palavra burro? Burro é uma palavra que vem do latim, na verdade é uma sigla, que significa você não tem paciência. Muitas pessoas são burras no sentido que elas não têm paciência de colher os resultados. Eu estudei seis meses da minha casa para conseguir meu primeiro emprego na área de programação. Eu vejo pessoas que estudam um mês, dois, e já desanima, já para. Cara, como eu sempre digo, não existe almoço grátis. E em maioria das profissões, você vai ter que sair da sua casa, pegar um ônibus, pegar um metrô, ir para a faculdade, estudar dois, três, quatro, cinco anos. Aí eu te falo para você estudar em casa e depois de um mês, dois, você já desanima, você já perde paciência e já para de estudar. Dá, né? Então, se você for começar na programação, em qualquer coisa na sua vida, saiba que a cada dia um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, estuda meia hora, quinze minutos por dia, o que der para você, e vai seguindo no seu ritmo, que aí o resultado vem. E diferente de outras profissões, programação você vai ter que estudar alguns meses, não alguns anos e anos para conseguir o primeiro emprego na área. Então, primeira dica aí para você se tornar um programador, ter resultado, é ter paciência, cara. E digo mais, é uma paciência até que menor, muito menor do que outras profissões. Então, ó, senta a bundinha na cadeira, tenha paciência e o resultado vem. Segunda dica é isso aqui, ó. Não seja preguiçoso! Preguiçosa! Dedinho no teclado. Por que preguiçoso? Bem, o que eu brigo muito com os meus alunos do DevClub é o seguinte. Cara, assiste a aula e pratica. Se você tem uma hora para estudar por dia, é meia hora, vinte minutos estudando ali, assistindo aula. E o restante, metade do tempo, ou sessenta, setenta por cento do tempo, é aqui, ó, ó. Dedinho no teclado, praticando. Mas, Adolfo, eu não sei nada. Mesmo que você esteja no básico, você aprendeu algo de HTML, CSS, tenta colocar na prática. O professor fez na aula, tenta fazer o que ele fez e tenta fazer alguma coisa diferente, adicionar alguma coisa, fuçar, brincar. Porque o seu cérebro só vai absorver a informação quando você botar o dedo no teclado, quebrar a cabeça, vai dar bug, vai dar pau. Você vai no Google, você pesquisa. Enfim, é assim que você vai aprender, quebrando a cabeça, teclando, tentando. Faz um projeto para um vizinho, para um amigo, para você mesmo. Você só vai aprender assim. Aí tem gente que acha que aprender programação é só assistir aula. Aula, assistir aula, assistir aula. Por exemplo, por que eu falei para você ir nos comentários e colocar? É aprendizagem ativa. Eu estou falando aqui e você vai lá nos comentários e digita o que você aprendeu, se você já sabe, não sabia. Você está exercitando mais o seu cérebro. Esse conteúdo vai ficar mais enraigado aqui. Programação é a mesma coisa. Você quer aprender, você tem que pegar seus dedinhos e teclar, e teclar, e fazer projetos. Senão, você não vai aprender. Anota aí. Se ficar só assistindo aula, você não vai conseguir se tornar um programador. Ou programadora. A terceira dica. Anota aí. Essa aqui é muito... Eu acho que é a mais importante. Anota aí que essa aqui eu acho que é a mais importante. Mais importante. Não, não. A sétima é a mais importante. Mas essa aqui é bem importante também. Segura aí que a sétima é... Vamos lá. Essa dica é você parar de estudar programação. É isso mesmo. Sabe por quê? As pessoas estudam programação. Código, faz projeto. Código, faz projeto. Código, faz projeto. Mas, entretanto, todavia, você precisa de outras coisas para conseguir seu emprego na área. Por exemplo, você tem que saber fazer um bom currículo, um bom LinkedIn. Tem que saber o que falar numa entrevista. Tem que você parar de estudar programação completamente. Não. Mas tem que reservar um tempo aí dos seus estudos. Aqui no canal tem várias oportunidades. Inclusive, já se inscreva aqui no canal. Porque eu trago toda semana isso aqui para vocês. Deixa aquele like maroso também, né? Mas o ponto é... Aprenda a fazer um bom currículo, um bom LinkedIn. Aprenda também sobre as qualidades que as empresas buscam nos candidatos. As famosas soft skills. Então, não é só código. Pelo contrário. As empresas buscam muito mais o comportamental, como que você se porta numa entrevista, como está seu LinkedIn, do que realmente código. Eu já vi muito programador que era muito, mas muito, mas muito bom de código, que não conseguia um bom salário, não evoluía na carreira. Por quê? Não é só código. É bom, hein? Vamos para a próxima. Quarta dica. Se você chegou até aqui, você é o forte. Porque normalmente as pessoas começam a assistir os vídeos, param pela metade. É o que eu falei. Não é só o vídeo. É para tudo na vida as pessoas estão assim. Então, se você chegou até aqui, é a hora de você dar aquele like. Se você está gostando, dê o like. Se você não está gostando, mete o dislike e comenta aqui embaixo porque você não está gostando do vídeo. Mas o quarto ponto é você ter um mapa, saber a direção. Uma coisa que me atrapalhou muito, quase me fez desistir da programação, é não ter clareza das tecnologias que eu tinha que estudar, a sequência que eu tinha que estudar, entendeu? Eu ter essa clareza do que, para onde eu tinha que ir, o caminho que eu tinha que trilhar. Ah, agora ferrou. Eu não tenho a mínima ideia. Na verdade, eu queria começar agora na programação. Então, eu nem sei sequência, como estudar, enfim. Vou quebrar seu galho. Vou deixar aqui no card, vou deixar aqui embaixo também na descrição, um vídeo com roadmap. Um roadmap é uma palavra bem bonitinha para falar que é para descrever um caminho, um mapa. Então, eu vou te dar um roadmap para você começar na programação. Deixar um vídeo bem detalhado de todas as tecnologias que você tem que estudar, na sequência, tudo bonitinho. E se você for estudando aleatoriamente, você vai desanimar. Você vai ficar perdido, perdida e aí não vai ter sucesso. Quinta dica. Está quase chegando a sétima, hein? A sétima, mano, a sétima. Quinta dica é o seguinte. Lembre-se da profissão que você está entrando. Por quê? Hoje, a programação domina o mundo. Tudo é tecnologia. Tudo, tudo, a gente não vive sem um celular, sem um aplicativo, sem um site. Tudo gira em torno de tecnologia, de programação. Então, você está se inserindo em uma área que é o presente, que é o futuro e que não tem profissional e provavelmente vai faltar profissional por décadas e décadas. Ou seja, você está investindo. Cara, é que nem investir em Bitcoin em 2005. Você não sabe? Bitcoin era centavos e hoje custa milhares e milhares de dólares. Imagine, o cara que comprou 100 dólares de Bitcoin hoje está multimilionário. Então, a tecnologia é igual a Bitcoin, cara. Você está investindo em algo que vai te trazer um retorno gigantesco e a maioria das pessoas não está percebendo esse Bitcoin aqui, cara. Então, lembre-se que você está no lugar certo. Você está na profissão do presente e do futuro. Não tem como dar errado. Todo dia abrem-se mais e mais e mais vagas. É matematicamente impossível você não conseguir uma oportunidade. Então, fica tranquilo. Fica tranquilo. Mesmo naqueles dias que parecer que não é para você, calma, é para... Relaxa! É para você sim. É para todo mundo. Eu tenho aluno que catava lixo na rua. Tem aluna que era veterinária. Eu tenho aluno que era desempregado. Que era Uber. Despachante. Vendedor. Eu posso ficar aqui até amanhã falando profissões de alunos meus que se tornaram programadores. Tecnologia é para todo mundo. Só que você tem que entender a baita oportunidade que está aqui na sua frente, cara. Enquanto tem muita gente vendo vídeo de besterol aí pela internet, você está aqui, ó, no lugar certo. Mudar seu futuro, realizar seus sonhos e a programação pode fazer isso por você. E, ó, eu estou junto com você nessa missão. Bora lá? Sexta dica. A sexta dica é o seguinte. Sabe algo que eu falo para os meus alunos fazerem que eles têm muito resultado? Olha, o nosso cérebro, ele trabalha muito com recompensa. Não adianta você falar para o seu cérebro, cérebro, a gente tem que ir para a academia todo dia. Ele vai ficar com preguiça. Você tem que ensinar para ele qual vai ser a recompensa por vocês irem todo dia para a academia. E quando você colocar essa recompensa na cabeça cada vez mais e mais, o seu cérebro vai te ajudar a que você consiga, por exemplo, ir para a academia. Programação é a mesma coisa. Se você não entender o benefício que a programação vai trazer na sua vida, você vai desanimar. O que eu fiz quando eu comecei a estudar programação? Cara, eu era eletricista, então eu tinha muita dificuldade de aprender código. E eu tinha preguiça, procrastinação, queria fazer outras coisas, enfim. O que eu fiz? Eu peguei e comecei a pensar tudo o que eu queria para a minha vida. Eu queria comprar um carro, eu queria um apartamento maior, eu queria viajar. E aí eu peguei e imprimi essas fotos do que eu queria, recortei e colei bem de frente, assim, do lugar que eu estudava. Aí naquele dia que eu sentava assim, ai, não quero estudar essa porcaria, eu levantava assim, olhava, putz, tem que estudar, olha lá. Eu quero conseguir emprego de programador porque eu quero trocar de carro. Trocar de carro não, comprar um carro na época não tinha nem carro. Eu morava num apartamento que era assim, ó, alugado, eu falei, meu, eu não quero mais morar nesse lugar. Então você tem que ter bem em mente os benefícios da programação para você, porque isso aí vai ser um gás para você estudar. Nosso cérebro não sabota, nosso cérebro quer Netflix, quer rolê, nosso cérebro não quer estudar. Então se você não tiver bem claro na sua mente os benefícios que você vai ter por estudar programação, você não vai até o final. Vai ter dias que você vai acordar desanimado, desanimada, vai ter vontade de desistir. E esses objetivos é que vão fazer você, tipo, falar, não, eu vou estudar. Quantos dias eu liguei o computador, olhava o computador e falava, cara, programação não é para mim. Só que aí eu olhava meus boletos, olhava o carro ali e pensava, pô, vou estudar, né? Vai valer a pena. E, cara, valeu a pena cada segundo. Então você tem que olhar ali, ó, para o seu objetivo para você não desistir. Combinado? Sexto ponto para você ter resultado, para você ter sucesso na programação. Chegamos no sétimo ponto. Antes de irmos para o sétimo ponto, eu quero que você coloque aqui embaixo, ó, ó, ponto número 6. Coloca aqui embaixo. Por que você vai estudar programação? Por que você está estudando programação? É para comprar um carro, fazer uma viagem, pagar algo para os seus filhos, mudar de vida, você quer morar no exterior? O que você quer? O que a programação vai trazer para a sua vida? Eu quero saber, coloca aí para mim, eu sou curioso, gente, sou curioso. Sétimo ponto é o seguinte, cara, eu estou aqui toda semana trazendo, no mínimo aí, 3 ou 4 vídeos. Agora tem podcast, tem vídeo técnico, tem vídeo aqui, ó, cara a cara, carreira. No meu Instagram é todo dia stories, stories de conteúdo. Então, mais do que nunca, eu e minha equipe estamos criando muito, mas muito, mas muito conteúdo para ajudar você. Eu coloquei uma meta na minha vida que, em 2024, eu vou ajudar mil pessoas, mil pessoas a saírem das suas profissões e conseguirem o primeiro emprego delas no mercado como programadores e programadoras. Nesse ano de 2023, eu já ajudei mais de 200. Então, 200 em 2023, a meta para 2024 é mil pessoas. E eu quero que você seja uma dessas mil pessoas. Eu quero que você venha comigo. Então, se inscreva nesse canal, compartilha com a galera, porque eu tenho certeza que você também tem pessoas que você quer que venham para esse mercado. Você tem pessoas que você quer que também consigam trabalhar de casa, que realizem seus sonhos. E também aqui embaixo eu vou deixar todos os meus links. Me segue nas minhas outras redes sociais, tem ebook, você pode baixar, gratuito. A gente sempre está fazendo eventos, então, quando tiver eventos, o link vai estar aqui embaixo. Talvez você esteja assistindo, já tenha o link dos próximos eventos. Então, vem comigo, essa é a sétima dica. Não existe ninguém no Brasil que está ajudando tantas pessoas a se tornarem programadores e programadoras. Eu já ajudei muita, mas muita, mas muita gente e eu quero ajudar você também, tá bom? Essa é a minha meta de vida. A programação mudou minha vida e agora vai mudar de vocês e eu estou junto com vocês nessa missão. Eu sou o Rodolfo Mori e valeu por assistir esse vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo, cara. Eu sou o Rodolfo Mori e valeu por assistir esse vídeo.